A CIDADE NO BRASIL Vocês viram o documentário do Ronaldo? O Ronaldo lançou um documentário sobre a vida dele. Eu o vi. Aliás, eu não tinha nada sobre ele para este espetáculo. Vi o documentário e pronto, já tinha tudo o que precisava. Porque o documento, pá, abriram umas portas de casa do Ronaldo. Isso para mim foi... E eu estava a ver o documentário e a relação dele com o filho, que é uma coisa muito difícil, eles são muito próximos. E eu comecei a pensar... O Ronaldo tem andado a fugir da questão da mãe do filho, mas mais tarde ou mais cedo vai ter que responder. O gajo vai ter que... Vai ter que dizer a alguém de onde é que veio. Porque ninguém sabe. Ninguém sabe. Não pode ser o pugilista marroquino, não é? Porque biologicamente é impossível. Se bem que o Ronaldo deve ter tentado. O gajo deve ter tentado. Porque o Ronaldo não é um gajo a quem se possa dar não como resposta. O gajo é que acredita até ao fim. Neste momento o marroquino deve estar surdo no ouvido. Porque o Ronaldo até aí deve ter tentado. Não, isto vai resultar. Eu penso que isto vai resultar. Não, isto vai resultar. Eu penso que isto tem que resultar. Sim! Mas voltando à questão do filho. De onde é que a criança está vindo? Eu vou ouvir a revelação deles em casa. Há uma cena no documentário do Ronaldo em que o gajo está em casa com o filho. O gajo chega à cozinha e o filho está no iPad. Como qualquer criança com um iPad hoje em dia. Parecendo um autista. E a criança está aí. Há! 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 O Ronaldo passa, vira-se para a criança e diz. Cachum! Cachum! Vou fazer sumo! Cachum! Vou fazer sumo! Cachum! Cachum! E acres... Hً! Há! Hh! Hh! Cachum! Vou fazer sumo! Cachum! Papá vai fazer sumo. Vou fazer sumo para mim. Queres que eu faça sumo para ti? Se queres que eu faça sumo para ti, faça sumo para ti. Queres que eu faça sumo para ti? Queres que faça sumo para ti? Vou fazer sumo para mim! ソl 한. HÀ! Isto é exatamente o que está no documentário. Cachum! Vou fazer sumo para mim. Queres que eu faça sumo para ti? Vou fazer sumo para mim. O documentário tem uma hora. 45 minutos são esta merda. Vou fazer sumo para mim. Queres sumo para ti? Então vou fazer sumo para mim. Vou fazer sumo para mim. Tu não queres sumo para ti? Então vou fazer sumo. O gajo sai do plano, volta da cozinha com uma caneca de leite. De hoje estou para perceber. O gajo anda a esconder a identidade da mãe de toda a gente, mas há um dia que ele vai ter que explicar ao filho. Porque o filho neste momento, tem sete anos, só quer esgar à bola, mas mais tarde ou mais cedo vai querer saber. Vai querer saber quem é a mãe. Há um dia que o putz vai mancar e vai dizer O filho do Renato fala assim. O filho do Renato fala como um imigrante da Nicarágua que foi para o Brasil durante a Guerra Civil. Não me percebo. Não sei de onde é que vai, mas atenção. A criança está a ser criada pela Dolores Aveiro. Portanto, não grunhir é uma sorte. Imaginem que as crianças não escolhem uma altura para fazer as perguntas incómodas. Portanto, imaginem que eles vão a conduzir. O Renato está no carro, vai a conduzir. A criança no banco de trás. E um dia, do nada, em meio da viagem, a criança decide perguntar Oh papai! Porque ele fala assim. Parece um imigrante da Nicarágua. Já lhe expliquei. Oh papai! Você guarda a rede, pai. Guarda a rede. Estás a brincar. Oh papai! Mas afinal, quem é a minha mãe? Quechum. Oh papai! A criança vai insistir, não é? Porque a chuma, a dada altura, aos 14 anos, não é uma resposta satisfatória. Oh papai! Mas afinal, quem é a minha mãe? Ah... Quem é a tua... Olha... Olha os damas na rádio, filho. Olha os damas. Vamos ouvir os damas. Queres ouvir os damas? Vamos para os damas. Vamos ouvir... Às vezes pede-me brinquedos e eu digo ok. Às vezes pede-me um carro e eu tá bem. Pergunta-me tudo o que tu quiseres, mas quem é a tua mãe? Sei que às vezes não estou do teu lado. O Real Madrid deixa-me muito ocupado. Vou ter que me ausentar mais um bocado. Vou para Marrocos ver o meu príncipe encantar. Tchau, tchau.